O Ex-Angola e Moshi. Do conhecimento da nossa ancestralidade rumo ao futuro comum. Ex-Angola e Moshi. Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do Ex-Angola e Moshi. Angola, 45 anos de independência. O que é que significam estes 45 anos para a vida dos povos que habitam o nosso território, ou seja, do povo de Angola? Hoje trazemos uma reflexão justamente sobre esta matéria, sobre Angola. Trazemos um documentário especificamente escrito sobre o termo Angola. A vossa atenção. Dispensa a independência. Nunca dependemos. Desde o parto do primeiro raio solar, nós já esperávamos sagradamente pela razão previsível. Justificar a existência dos olhos firmes em nosso rosto soberano. Quando o primeiro vento suspirou a vida, nós confirmávamos a nobreza da voz ouvida dos mares desta terra. Vimos o brudar do primeiro rebento d'água sobre o solo livre. A primeira corrente a formar leitos sobre os rochedos. Já concebíamos o arco-íris na simbiose do orvalho elevado em nuvens. No beijo solar testemunhado, antevendo a chuva e o bordar da vida no amor-se. Os relâmpagos, as quedas, as aves e o desaguar dos primeiros rios ou o mar foram as primeiras brincadeiras da infância multiplicada nos genes desta célula. Galgamos terra livre, cardinais completos e mediterrâneos afora. Não seria o Atlântico ou o Índico nenhuma novidade. Já era Calunga em Zambi como Shima Yashieto, o alicerce da civilização na língua do átomo molecular. Na anatomia do usufruto primário da melanina matriz. No batuque do tronco real do Maiombe, ao ritmo do Montifo, plasxanas, lagos e gigantescas espécies ao serviço real. Conquistamos a vida desde o primeiro sol sobre o majestoso lago Tanganyika. Assumimos instruções evidentes da nobreza mumpu. Honramos os nossos soberanos. O Anchanvua, Panzu, Ngola Munena, Ngola Quiluanja Kiasamba, Ekuikui, Mandume. As pirâmides. Guardam nossos segredos antes de Cauéue. Caluquembe, Punguandungu, Muculo Angola, Mufuque, Kibax, Kaculo Guangola, Muenemutapa, Kilimanjar, Liriambeji. Ergamos-te Ngola Ieto, com tolerância e clemência. Defendemos-te, Ngola Ieto, com viemência e determinação. Há vós-nos mortos alegres pela tua vida. Querendo cantar contigo, Ngola Ieto, a tua vitória indestrutível, quando já éramos os leões desta selva. Os elefantes do seu imbondeiro, as jeboias da sua fauna. Ainda somos nós mesmos. Mahamba Ngole Ieto. Ngochi Kiasamba Munchavua. 9 de novembro de 2020. A Ngolla, ou seja, Angola com a letra A separada do termo Ngolla. Isto mesmo tem um significado muito importante para a vida de todos nós. Por isso, trazemos neste espaço depoimentos muito interessantes que nos levam a perceber exatamente quem nós somos, que nos vão passar aqui pelos doutores Cornélio Calei e Ismael Martins. Será assim porque estes estudiosos da nossa história ajudam-nos a perceber por que razão somos ngola e africanos. Fique atento. Bom, antes de qualquer outra palavra, eu quero bem agradecer a vossa presença aqui. A presença do programa WESANGOLIMOS, a presença da TPA. Eu sei que vocês terão despendido aí umas três horas para chegarem até aqui. E como sou jovem, é agradável para mim olhar para vocês, ver essa juventude que quer, pelo menos de uma forma ou de outra, beber uma ideia de um mais velho como eu. Eu chamo-me Cornélio Calei e fui há bem pouco tempo, ou seja, o ano passado, nas últimas eleições, acabei a minha segunda missão, primeiro como vice-ministro da Cultura, depois como secretário-sal da Cultura. E para mim, foi muita honra ter servido o país durante os oito anos das últimas duas legislaturas do nosso país independente. Bom, para dar para vocês, é a vossa presença aqui, por exemplo. É um diálogo como este, é um diálogo importante, porque é um diálogo que vai ser, diríamos, visto por tantos quantos tiveram oportunidade de observar e sobretudo para a juventude. Acho que o que posso mais dar é certamente presenças como estas e eu, por isso, volto a agradecer, porque isto tanto vale para mim, para me sentir que afinal ainda posso ser um pouco mais útil, como tanto vale para vocês, para beber um pouco. portanto, temos que entender nós angolanos onde nós estamos hoje, o que nós perdemos, o que temos que recuperar e apontar para a frente. Apontar-se para a frente. A nossa ancestralidade angolana, ela oferece muito e é muito rica e até mesmo o recentismo do nacionalismo dos últimos, da década de 40, 45, o surgimento dos movimentos de libertação. Até o momento como este que nós passamos, vocês têm um grande desafio. São esses desafios nacionais do cidadão em si, cada um de vocês, da apreensão do conhecimento, da apreensão da vossa história. que os vai fazer valer na Sadeca e os vai fazer valer no mundo. Quando forem para fora, vocês vão para fora para aprender, mas o vosso país é aqui, é aqui onde devem ser enterrados. Não podem sonhar e viver em Paris, podem fazê-lo para estudar, mas é aqui, é aqui, porque nós, aquilo que não conseguimos fazer, esperamos, eu espero, que vocês sejam capazes de fazer e serão capazes de fazer. Nós podemos certamente imitar dos outros, porque alguns sabem muito mais do que nós, mas deixar de ser o que nós somos, isto nunca. Nós aprendemos, devemos permanentemente aprender, e a juventude deve fazê-lo, porque a ciência e o conhecimento é sem dúvida técnica, e a ciência são as bases de cultivar cada vez mais. É o adubo que nós somos plantas, é o adubo para nós podermos crescer. Os meus parabéns, e mostre os meus parabéns, porque vocês, juventude, têm que perceber que nós somos um só povo, uma só nação. Eu desejo, mas é sobretudo, dedicar-se a essa vossa força de fazer e de ser e de estar, que o Chioneto cantou, dedico essa à nossa ancestralidade, aos nossos avós. E se eventualmente os nossos batuques do Bailundo tivessem chegado já há tempo, que vão chegar algum dia, convido-vos. Eu tinha que dar um toque no tambor para invocar os antepassados, que eles virão virão, invoquem-nos, virão para vos ajudar, para vos unir, para fazer deste país um país feliz. Irmãos. Irmãos. Para mim, receber jovens em casa é algo que eu penso que é o normal que nós temos que fazer. Eu lembro-me que em minha casa os meus pais tinham portas abertas para os meus amigos, para os amigos dos meus filhos, para os amigos dos meus irmãos mais novos e vinham a casa. Vinham a casa e eu lembro-me muitos deles ainda hoje se lembram quando nos encontramos e a dias tive a oportunidade de estar com vários deles, quando marquei mais um dos meus aniversários e eles recordavam-se dos momentos bons que passaram em nossa casa recebendo conselhos e lições sobretudo da minha esposa. Eu estava menos presente porque tinha que ir trabalhar e eles estavam à tarde em casa e é assim que nós somos e devemos ser em África. Devemos ser acolhedores dos nossos filhos, dos nossos irmãos, devemos ser família. E a família não é apenas a nuclear. a família é a mais alargada para de facto o espírito de solidariedade poder vingar e poder ser transmitido às gerações vindoras. Justamente, olha, eu tive a oportunidade de jovem viver em vários países africanos, mais jovem e fiz uma transição por vários países africanos. Eu lembro-me que o meu primeiro contato com o país africano foi no Congo. Então, Congo, Kinshasa, antes de RBC. E, neste Congo, encontrei africanos, sobretudo angolanos. E nós fomos acolhidos por esses angolanos, já no Congo. mas no Congo notamos que o sentido de viver juntos, de viver em família, era forte e ajudou a esbater um bocadinho os sentimentos de superação, seja ela étnica, sobretudo étnica, e ajudou a que eles fizessem uma experiência rica para se afirmar como nação independente, a República Democrática do Congo, com Lumumba, sobretudo. Era um unificador, porque só unidos é que, de facto, nós poderíamos afirmar a nossa vontade de ser nação. Angola, pela nossa experiência como país, pela luta que travamos, temos um exemplo muito rico a transmitir aos outros países africanos. Era respeitado este exemplo. E todas as vezes que nós, a nível das Nações Unidas, submetéssemos uma candidatura para a eleição dos órgãos das Nações Unidas, Angola e eu posso dizer como exemplo próprio, éramos o país que conseguia sempre ser eleito com a maioria de votos do conjunto das Nações Unidas. Mas isto é importante. Para mim, a lição é que a nossa experiência como país é respeitada e precisamos de a fazer mais respeitada, mais conhecida, não só pelo resto da África, mas sobretudo pelo resto do mundo. Há programas que visam unificar os países por ações quer no setor económico, quer no setor social, quer no setor de infraestruturas. existem decisões. A nível cultural, eu penso que é bom que nós em Angola iniciemos com esta designação, Imochi, porque nós às vezes em Angola, e deixa-me dizer-lo, nós éramos vistos pelos outros países da SADEC como os africanos que pensam branco. Não pode ser. Nós temos que ser vistos como os africanos que pensam África, que pensam como eles e que querem trabalhar com eles, que têm algo para dar e algo a receber para fazermos em conjunto uma região que seja uma região forte, uma região consolidada onde os nossos povos atravessam fronteiras, como agora já se vai à África do Sul sem ser necessários vistos. Mas vocês têm um papel a desempenhar, fundamental. Imochi quer dizer estar juntos, quer dizer construir juntos, quer dizer construir e buscar a felicidade juntos. Quanto mais felizes nós nos sentirmos à volta e com os nossos vizinhos, mais seguros nós estaremos. Portanto, é isso que é preciso fazer. Eu quero dizer, eu quero felicitar-vos por essa iniciativa, não a iniciativa de me virem entrevistar, mas a iniciativa sobretudo de terem esta fundação, criar uma fundação, Imochi, transformar isso numa fundação com caráter cultural, científico e sobretudo unificador dos nossos povos angolanos e da ligação dos nossos povos angolanos com os nossos vizinhos para sermos fortes. Porque só assim é que nos vamos conseguir impor no mundo. No mundo nós temos que nos saber impor e só nos podemos impor unidos e fortes. e aí está um pensamento ao mesmo tempo uniforme, mas também diversificado. Vamos continuar a defender esta nossa harmonia ngola e vamos continuar a defendê-lo mostrando que também cantamos em harmonia. e aí A CIDADE NO BRASIL 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 ANGOLA A CIDADE NO BRASIL 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 Chilongo chetu, hongu mamueta, hongbe mbwadoma wanae nino Kanda mchijitukwa, mungu tachi mchili, mtu kalibimu inahamu jikolia Acha kolo, mahamba, mbengolaye Acha kolo, mahamba, mbongoe, mb ley Kibo, mahamba, mbongoe, mb terminal Hongambe mwe, mbongoe, 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 mut smile Mbongoe mbongoe, 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 fatata mbongabe E assim, com determinação Todos numa canção Com Angola no coração Cantar a paz, o amor e a união Na nossa terra Na nossa terra Chiavê na nossa terra Nga saquite lã Ai ue mola 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 Sangro que é Ai ue mola Suwega mundo meu História viva, povo nobre, livre, você em Gola. A seguir, vamos oferecer-lhe uma peça teatral. É sobre a história e a vida de Angola, Kiloange e Kiasamba. É, na verdade, uma peça que foi encenada por um grupo na província de Malanje. Não saia daí porque a segunda parte promete, mas antes vamos acompanhar essa história que nos vem de Malanje. É verdade, Mano, é verdade. O nosso rei é um daqueles que sabe governar. É verdade, Mano, é verdade. O nosso rei precisa ser bem guardado. Com certeza, Mano. E eu e o Mano estivemos a conversar. Sim. E decidimos que vamos casar. Rei! O risco e o vizinho. Mano, elas são muito pequeninas, acasada. Mas alguém precisa governar um dia o nosso rei. Não seria amor, mas o caso. Eu vou ocupar o lugar do nosso rei. Sim. Mas um dia, alguém precisa ser denário. E isso tem que ser contratamento. Vamos para dentro. Temos que conversar e esperar do Mano. Está lá, Mano? Está bom. Siga-me. Sim, Mano. Vamos. Meu rei. Sim. Nossa senhora. Fica lá no teu carro. Dê um momento para mim, meu rei. Se não vês a felicidade, vem, meu rei. Estás indo, meu rei. Vem chupindo, nos olhos do nosso povo. Meu rei. Crianças correndo, feito pássaros, voando no mais alto céu. O nosso reino, meu rei, é um reino próspero. Tudo graças a ti. Hoje sabendo eu que acango, meu homem. Tudo quanto somos e temos, graças a vocês. A este reino. Aos espíritos dos nossos antepassados. Gola Kimene, Gola Musud. São eles que têm nos dado o poder para continuarmos. Meu que acalmo. Escute bem. Tu e eu manteremos o controle de tudo quanto é nosso. Esta terra nos pertence. Isto é território do Gola. Tanto sangue do Gola vertemos aqui. Nós conquistamos isso. Ninguém. Nenhum mendele. Nenhum negro. Nenhum ouro sairá daqui. Se eles conseguiram entrar no Congo, aqui não. Isto é Ndongo. Ndongo. Entendeu? Sim. E ele concordou que te casemos com o príncipe Rizy. Já, mama. Não sei do porquê. Sim. Porque algum dia ele vai partir. Tu já sabes. E tu vai criar tuas crianças. Não precisa te entender agora. Mas, mana. Eu também tenho que escrever o homem que eu quero. Tu não mandas aqui quem manda o nosso rei. Gola, que mande. Saiba disso. Vamos. Ele reuniu dois sobras. Está bem. Para falar do teu caso. Está bem. E tu não reclamas. Sim, mama. Já cango. Sim, meu rei. Então. Como é que se montar as coisas? Deve estar a caminho a notícia, meu rei. Deve estar a caminho, meu rei. E quem são esses de frente de nós que tumba? São os modelos, meu senhor. Lhes encontrei lá no Costa. Naquele caminho que está o reino do Congo, meu senhor. Quem são vocês? Quem vos trouxe aqui? E quem vos mostrou caminho? Bom. Eu sou o Doutor Azar de Castro. Ele é o meu amigo. E o meu nome é Pacheco. Somos portugueses. Ouvimos falar do vosso reino. Da vossa prosperidade. Do vosso reino mora aqui no Anjo. E das vossas minhas de ouro de Cambam. Viemos concretizar, por outro lado, uma tensão de amizade entre o reino do Nome e Portugal. Já ouviram falar do Nome? O quê? Isso é abuso contra o nosso rei. O nosso reino. É uma farta de respeito contra os espíritos adormecidos dos nossos antepassados. E vocês os acordaram com essa vossa viagem estúpida. Mundelos. Mundelos. São bandidos. Eu ando a vossa procura. São vocês que têm levado os nossos irmãos do grande vizinho. Deixando as sandálias despovoar. É mano. É isso. Deixa só isso. É isso. O que é o Mundelos? Por querer as ouro. Por querer se apoderar do ouro de um bom que te sirva da lição. Mundelos. Teremos daqui agora rápido. Mundelos. Mundelos. Temos que impedir com os aluguelos e as armas de fogo. Para lutarmos contra os mundelos que querem invadir o nosso povo. Daqui, do Congo, do Ngo ouro e dos outros vizinhos não sairá nem o ouro, nem o rei. Porque o sangue dos Ngo ouro está em nós. Irmã. Eu sei que contava contigo. Todos os Ngo ouro têm essa comunicação com os espíritos dos nossos antepassados. E tu, estes lá. Os samadis também falaram a mesma coisa. E eu vou mandar soltar. Todos os sobados que estão querendo se rebelar contra nós. Entendeu? Entendi, meu rei. Muito bem.